E agora o BG tem informações sobre o abastecimento de água em Laguna e sobre a cobrança do serviço de saneamento em algumas localidades de Isara a partir do ano que vem. Quem vai nos atualizar com essas informações aqui no Balanço Geral é a repórter Raquel Schneider. Para quem está sentindo falta de água em Laguna é por conta de um serviço de interligação da rede de abastecimento com o reservatório R4, um serviço que já deveria ter acontecido mas precisou ser adiado por conta das chuvas na região. Então os moradores de alguns bairros da cidade ou já sentiram ou podem sentir nas próximas horas essa falta de água. São os bairros Mar Grosso, Magalhães, Vila Vitória, Ponta das Pedras e Navegantes. O serviço começou por volta das 7 horas da manhã está previsto para seguir até as 3 horas da tarde e é necessário haver interrupção do abastecimento para que essa interligação aconteça mas o retorno vai acontecer de forma gradativa. Então é aquele transtorno temporário por conta de um serviço que é necessário. E temos informações também relacionadas à rede de tratamento de esgoto a rede de saneamento e abastecimento também no município de Sara. É que por lá 60% das unidades já estão conectadas a essa rede de coleta de esgoto como é determinado pela legislação e aí a CASA agora está orientando alguns moradores sobre o início da cobrança desse serviço que deve começar a partir de fevereiro do ano que vem mas os moradores ou já receberam visitas de técnicos da CASA com orientações sobre essa situação ou agora estão recebendo na própria fatura esse aviso para eles se prepararem e entenderem que quando a cobrança começar não é nada que não estava sendo previsto. Como é que funciona a cobrança desse serviço de coleta e tratamento de esgoto? Ele é equivalente ao valor cobrado pelo abastecimento de água no município Então, por exemplo, se na fatura o valor de abastecimento é R$ 50 o morador vai pagar R$ 100 porque aí é o serviço que vai começar a ser cobrado a partir de fevereiro que se trata da coleta e tratamento de esgoto. É apenas para os moradores já irem se preparando e entenderem sobre o que é esse valor a qual o serviço ele corresponde. Eu volto para o estúdio. Obrigado, Raquel. É importante lembrar que esse debate sobre a tarifa do esgoto ele é debatido, já foi amplamente debatido em Criciúma está sendo debatido em Forquilinha está sendo debatido em vários municípios da nossa região. e aí